Os secretários de patrocinógenos médicos já me escutam, meu amigo, é antidepressivo, é médico, só que em todas as pacientes que eu tenho, que eu tiro, com esse tipo de problema, no final, o pessoal vem pra cá porque não querem mais tomar uma médica. Lógico, de certa forma, os remédios ajudaram a pessoa a sentir menos depressivo, porém, me parece que também causou outro problema, porque às vezes a pessoa fica ameaçada, digamos, muito grossa na forma de falar e, ao pouco, o remédio pode perder o efeito, então, que estava causando aumento dessa doagem, como se fosse algo que você ficou preso dele e, ao mesmo tempo, não resolve que não está completamente o problema. Aqui, na minha experiência, que já teve bastante paciência, e todos, graças a Deus, conseguiram tirar a minha vida. Eu queria aprofundar um pouco desse assunto, para que a pessoa que tenha um problema, talvez consiga ver de outras formas, como a pessoa que me dita, de forma emergente. Como vocês ouviram, ao que eu falo, no começo, ela fez o tratamento e sentiu muita doença. E eu acredito que isso vai ser importante eu estabelecer o que essas dúvidas vai ter a sentir. Porque quando o corpo se encontra bloqueado, nos primeiros momentos, nos primeiras versões, certamente a pessoa vai sentir um certo de insopimência. Por quê? Porque está bloqueado. As pessoas, normalmente, ninguém busca, sofrimento. Isso, como eu disse. Mas, pensa o seguinte, se você está bloqueado, e você não tem sofrer, como que a gente vai retirar os sofrimentos? Não tem como. Ou, depois que a maioria que eu estava indo, por um caminho mais fácil, não é, é só tomar, não precisa fazer nada. Se ele resolvesse, até eu, o que eu falo já falou, se resolvesse, só que a gente está ali, e isso não é realmente o que acontece. Nesse caso, eu me entra, digamos, o sustentamento de acupuntura, que vai ajudar bastante. Ok? E aí